Olá gente, estamos aqui para gravar mais um vídeo para você de um LP Hoje vamos gravar o LP de Nando Cordel, é de Daragua na Boca, da RCA Vic, de 1986 Vamos gravar a segunda faixa do lado B desse LP, que é a música GEMER NO TEU AMOR Então para não demorar mais, vamos lá passar para a música GEM DO VINIL, SOM DO VINIL, em Recife Hoje vamos agir no teu amor, o que você quiser de mim pode pedir teu dor Hoje vamos agir no teu amor, o que você quiser de mim pode pedir teu dor Não sei viver sem te querer, adoro o medo de adeusão É tão bom que ao mar, se enganchar, prova o teu macho do meu Você é como a luz e o sol, tem um mundo no meu coração Esse teu calor, me dá para saber, gostou de ter essa paixão Hoje vamos agir no teu amor, o que você quiser de mim pode pedir teu dor Hoje vamos agir no teu amor, o que você quiser de mim pode pedir teu dor Não sei viver sem te querer, adoro o medo de adeusão É tão bom te amar, se enganchar, prova o teu macho do meu Você é como a luz e o sol, tem um mundo no meu coração Hoje vamos agir no teu amor, o que você quiser de mim pode pedir teu dor O que você quiser de mim pode pedir teu dor Hoje vamos agir no teu amor, o que você quiser de mim pode pedir teu dor Hoje vamos agir no teu amor O que você precisa de mim pode pedir que eu dou Hoje vamos agir no teu amor O que você precisa de mim pode pedir que eu dou Não sei de vez em que eu adoro o método de atenção É tão bom te amar, se engarrar, provar o teu mais futuro mel Você é só da luz do sol, queimando no meu coração Esse teu favor me dá mais amor, gostando de ter essa paixão Hoje vamos agir no teu amor O que você precisa de mim pode pedir que eu dou Hoje vamos agir no teu amor O que você quer dizer de mim pode impedir que eu vou? Hoje vamos agender no teu amor Hoje vamos agender no teu amor Hoje vamos agender no teu amor O que você quer dizer de mim pode impedir que eu vou?